Salve, salve meus queridos, Thiago Santana por aqui, sejam todos bem-vindos aí ao canal Tis Santana TV Bora começar com mais um vídeo, e o vídeo de hoje é a gameplay do Monster Hunter Wilds, tá rolando aí o beta aberto A gente vai participar, vai ser o dia 1º de novembro até o dia 3, se eu não me engano A gente vai testar o primeiro vídeo, como sempre, ele vai ser aquelas primeiras impressões, um vídeo aí que não deve passar de uma hora E aí, dependendo do feedback, a gente volta aí pra fazer uma live, pra dar mais uma destrinchada no jogo, né? Esse jogo é bem divertido, é um jogo de caçada de monstros, né? Eu joguei um pouco do Monster Hunter World, joguei até consideravelmente bastante o Monster Hunter Rise Mas eu sou um cara que jogou bastante o Dauntless, que é nesse estilo de jogo de boss fight, né? Farma, item, melhor armadura, melhor arma, boss fight E repete isso aí o tempo todo, né? Só que o Monster Hunter, ele tem um pouquinho mais de história, né? É muito mais legal de acompanhar Bora começar a gameplay, já deixei os gráficos ali meio que mexidos aqui, já dei uma configurada Até eu quero ver uma parada aqui Se não tem mais opções aqui pra baixo, não tinha olhado Ah, tem sim Eu quero desligar só o desfoque, rapaziada Aqui, ó, pior que tem desfoque, meu O desfoque aí, eu tenho um probleminha sério com o desfoque de movimento Dá umas tonturas meio louca Beleza, desativei Se precisar melhorar e baixar alguma coisa nos gráficos, a gente baixa Porque, na verdade, quando joga beta aberto, beta fechado, às vezes não tá otimizado, né? Mas vamos ver como é que vai estar Eu tô torcendo pra performance estar bem boa Aqui a gente vai, então Eu vou criar um personagem aleatório, rapaziada Até porque Se eu tiver Se eu receber a chave ou se eu comprar Eu vou começar do zero de novo, né? Geralmente tu não passa o personagem De um jogo pro outro, né? Aqui, ó Eu achei um legalzinho aqui Só deixa Caraca, eles mexeram bastante aqui, hein? Ó, que massa Desigual Falei que não ia mexer, mas tô mexendo Falei que não ia mexer, mas tô mexendo Eu só quero mexer no cabelão Se é que dá pra mexer, né? Se é que dá pra mexer, né? Acho que é aqui, né? Cabelo Cabelo E a barba Se é que tem barba, né? Tem Vou botar aqui Barba Grandão, né? Bigode Tem que acompanhar a barba E aí Fechou meus queridos De resto eu não vou mexer em nada Se bem que tem o Biotipo Ele não deixa mexer muito no corpo Aqui Ih caramba Não tem muita massa muscular não Mas Agora ficou legal Fechou Acho que não salvou Fechou meus queridos Bora começar então O amigato aqui Pô eu lembro mais ou menos Acho que ele tinha um detalhezinho no meio Aqui ó Esse aqui Só mudar Deixa eu ver aqui Orelha pelo ombro Ah massa Não era bem essa marcação que ele tinha Mas vou deixar assim Tá legal Peludão Partiu então Hum Não Deixa eu pegar o mouse aqui Aqui né Aqui né Tem referências Exibir tudo Exibir tudo E aí dá pra transferir ó Hum Aí gerou outros 500 né Ainda bem que eu dei uma mexida ali então Dá pra transferir o As coisas do personagem Desse beta aqui Direto pra o Jogo oficial Ainda bem que eu dei uma mexida hein Mas eu acho que eu começaria do zero rapaziada Sinceramente Já começa no jogo direto Sua reputação te precede caçador Acredito que saiba o motivo pelo qual te chamei Sim senhor As terras proibidas Exato Para ser mais preciso é sobre o garoto que resgatamos aqui perto A entrada na região é controlada há mil anos Achávamos que estava completamente inabitada Qualquer resquício de sua antiga civilização reside apenas em registros históricos Agora imagine só a nossa surpresa Ao encontrar esse garoto Ele disse pertencer ao clã Os protetores Cuja aldeia fica num lugar considerado vazio há séculos Alguns anos se passaram Mas a academia como esperado se manteve cética Essa aldeia Há evidências de que existe? Nada muito conclusivo Mas a composição misteriosa do pingente do garoto sugere que é possível E quanto a como acabamos resgatando o garoto Senhor Parece que um certo monstro forçou a fugir Atacou a sua aldeia E só o garoto escapou Infelizmente o túnel que ele usou para escapar acabou desabando após a fuga Nós o achamos Abrigamos E cá estamos E sabemos a situação da aldeia? Desconhecida E a do monstro? Desconhecida E caramba Porém A hipótese dos cientistas é que seja um monstro Que há muito se imaginava ter desaparecido Uma espécie extinta? Chamam ele de Espectro Branco A guilda autorizou o resgate dos protetores E uma investigação minuciosa sobre esse monstro Eu escolhi você como responsável para liderar esta expedição Bora Obrigado senhor Encontrar a aldeia não vai ser fácil Precisará de um guia adequado Falando nisso Tenho um serviço extra para você Tá bonito o gráfico das roupas Bem detalhado assim Olá Meu nome é Alma Tchê Pode vir Tá tudo bem Tá bem bonito mesmo o jogo E aí podemos começar Isso vai ser ótimo Pode apostar Tomara que a gente encontre eles logo Olha Eu deixei o frame generation ligado Mas dá para ver que ele fica um sombreadinho ali Não está muito bem implementado Mas assim Eu também não vou desativar agora Porque pode cagar tudo né Mas De repente no próximo vídeo Nossa De repente no próximo vídeo Ou na próxima live A gente Desativa para ver como é que fica Eu fico de cara com os detalhes assim das roupas e tal Muito bonito Muito bonito Calma bichinho Calma bichinho Aqui já sou eu hein Ih caramba Caraca olha isso E ela é por aqui mesmo Aqui tu praticamente Eu estou praticamente apertando para frente Ele está indo né Não é É o bichão aqui que está Está mandando Está comandando tudo Ahn LT Miri Draculado Pego Uma coisa aqui Segura Cara muito bonito Muito bonito Vixe Mudou a câmera Não está querendo atirar mais Não está querendo atirar mais Não está querendo atirar mais Eu acho que eu acabei com a Eu não estava querendo atirar mais Não Será que eu gastei tudo Não entendi o que o rolo ali Não conseguia atirar mais E agora eu não consigo atirar E agora eu não consigo atirar Eita Então toma Caraca rapaziada Que animal Está tudo bem Você está seguro agora Aí fica bem Aparece bastante A parte do frame Generístico Essas sombrinhas Que ficam aparecendo Para algumas pessoas Incomoda né Para mim até Dá para jogar De boa Mas depois eu vou mexer O que veio? Uma dessas coisas Que estava perseguindo você? Está tudo bem E o seu irmão? Cadê ele? Ele falou para eu correr E ficou para trás Está parecendo encrenca né? Pode falar para a gente Onde ele está O Secret Ele conhece o cheiro do Isai Vamos encontrar ele Eu vou com você E vocês precisam achar um local Para comprar Entendido Se precisarem Mandem um sinal Vamos deixar suprimentos para vocês E eu fico de olho nesses dois Vamos lá Estou indo Por favor Ajuda essas pessoas A encontrar o Isai A gente conta com você Vem comigo Está bem? Não se preocupa A gente volta logo Está bem Vamos Muito massa Os detalhes das roupas Para mim É uma coisa Que me impressionou Das armas Também ali Meu Deus Muito Muito bonita Mesmo Sacarmo Corte energizado Corte horizontal Ascendente inibidor Bloquear É o RT Bloquear É o RT Beleza Tá Fale com alma Bora lá Parar de viajar um pouco Verdade Você já escolheu Uma arma Uma arma Uma metralhadora Ótimo Agora é só você se equipar E a gente vai Ah, acho que eu escolhi Não, está certo Eu escolhi Uma espécie De uma metralhadora Um arco Lança Machadão Magliv Era parecido Com isso aqui Duas lâminas É bem ágil Né Estocadas de longo alcance E disparo de morteiro Não era mais rápido Era isso aqui Era isso aqui Era isso aqui Ahn Podemos voltar para o acampamento Se você quiser trocar de arma É Recarrega Y Munição especial Y B Aqui mais Moda energia Como é que muda de munição Né Tem uns tipos de munição Ali Acho que eu só tenho um Né Tá E agora Monte no Secret Como é que é Use o direcional Para cima Para montar em seu Secret E se mover automaticamente Até seu objetivo Use o analógico Da esquerda Durante o movimento Automático Para controlar Seu secret Manualmente Você voltará Ao movimento Automático Após o aumento Ou não Aliás Após um tempo Sem executar comandos Ou poderá reativá-lo Com o direcional Para cima de novo Beleza Tá bom Vamos deixar o secret Seguir o cheiro Uau Esses secrets São bem inteligentes É só sentir o cheiro Que nos enseguem Sem ajuda Uhum São rápidos também Eita Você ouviu isso? Venho de dentro Daquele lugar Vai rolar um boss fight Aí já Olha o linguarudo Chata cabra Vai rolar um boss fight Não Sai daqui Vem amigo Vamos sair daqui Olha que massa O gráfico Tá animal Eu não posso Deixar ele aqui Eu te ajudo Vamos Cuidado Cuidado Seu alvo é um choc Eu te confio Previsa por sua mente Pra evitar essa ameaça E indiratamente Ele vai te atacar Cuidado Tem que acertar várias vezes No mesmo lugar Pra quebrar Olha que eu apertei Alguma coisa Eu apertei o RB aqui E deu uma bomba Na cara dele Como é que era aquele? Assim né Acho que eu peguei Perdi algum Ai É Ataque repetidamente A mesma parte do corpo De um monstro Para causar um ferimento Para causar um ferimento Use o modo foco Para mirar no ferimento E causar mais dano 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 Apenas E causar mais dano Eu me lembro Eu vi alguém passando ali É, eu estou tentando Espera aí Caraca, ele está aqui Meu Deus Quando a mira se torna laranja Você está em distância Crítica Disparar dessa distância Disparar dessa distância Causará um dano máximo Então tente manter a mira no laranja Enquanto se move Ah, achei o negócio da munição Sai do bicho Ei, monstro Aqui Foi eu que você quer Não, não, não Tchau. Você pode usar um sinalizador SOS para pedir ajuda. Como é que é? Após iniciar uma missão, você pode disparar o sinalizador SOS para pedir ajuda de outros jogadores. É possível formar grupos de até 4 pessoas. Se nenhum jogador entrar após um tempo do disparo do sinalizador SOS, um caçador de suporte controlado pelo jogo virá para o seu auxílio. Para maiores detalhes dos caçadores de suporte, que acompanha ou verifique as informações de caçador de suporte no menu inicial. O sinalizador SOS prioriza jogadores. Se o grupo estiver cheio, o jogador pode trocar de lugar com o caçador de suporte. Como é que faz LB? Mora atrás do monstro. Caraca, está cheio de bichos aqui. Ué? Ah, esses bichos... Opa. Cara, eu não gostei dessa munição que eu... Tem uma... Ai! Paralisante. Não é normal, né? Chegou a gente aí. O que é isso aqui? Estou no modo furioso aqui, hein? Avante! Pronto, mano. Vou tentar abrir uma ferida aqui. Ai! Abriu. O que é isso aqui? O bicho saiu correndo de novo. Peraí, peraí, peraí. Tinha quebrado uma parte dele aqui, não tinha? Então, bora. Caraca, o bicho correu, hein? Por aqui. E... E aí Ixi, aqui já morreu Aqui ainda é NPC né, não é Talhar ou embainhar arma Cara, o jogo tá muito bonito E a gameplay tá daquele jeito né, padrão Muito bom Muito bonito mesmo Tomara que eu receba a chave Aqui os prêmios Vou botar pra pegar tudo Enquanto a gente não tem nada né Até entender de novo como é que funciona Pedi pro bicho ir Aqui ó Tudo bem agora Pronto Graças aos ventos A gente não se apresentou ainda Peraí, peraí Calma Você fez isso mesmo? Você não devia conseguir fazer isso Então Então Como? Viemos porque sua irmã falou que você tava em apuros Nona Cadê ela? Ela tá bem, não se preocupa A gente te leva até ela Tudo bem? Um acampamento Aquela basezinha né Com mercados Tudo Padrão né Padrãozinho do jogo É isso aí mesmo Por favor Por aqui Tá Voltaram bem Que aí caçador Já voltaram? Que bom Ei A sua irmã está logo ali Ela tá bem preocupada Vai lá Esse lugar é bem Protegido mesmo Nada mal pra um acampamento provisório Por aqui É só uma olhadinha Eu já falei Que ela só precisa de espaço Ela tá bem Mas ela precisa de cuidado A gente vai cuidar disso Relaxa Nona Isso aí Você tá bem Graças aos ventos Viu só Ela tá ótima Podem ir Tchau De volta aos postos Eu não agradeci direito antes Tudo aquilo aconteceu tão rápido Eu Eu nem sabia o que falar Eu agradeço Muito mesmo Obrigada Eu sou o Isai Minha irmã e eu Somos de uma aldeia Aqui perto Eu sou a Nona É um prazer conhecer vocês Eu sou a Alma Estamos aqui Em uma missão Viemos do além oeste O que aconteceu Onde fica Onde fica Onde fica essa aldeia De onde vocês são Não fica longe Se viajarmos de Sacred Nona e eu moramos lá Com a nossa avó Por acaso Conhecem um povo Chamado Os Protetores Os Protetores Não Não conheço Perdão Tudo bem Sem problema É que estamos ajudando Nosso amigo aqui A encontrar seu lar O povo dele É chamado de Os Protetores Os Protetores Desculpa Acho que nunca ouvi Esse nome antes Mas a nossa anciana Talvez ela conheça As expressões faciais Estão meio estranhas Ainda Parecia que ele estava Meio irônico Ali Tipo Não sei Está meio estranho Encontrar mais Sobre os Secrets Vou botar aqui direto Para ser mais rápido Atenção dele Mas meu Sacred Escorregou E a gente caiu Naquela caverna Mas e aí Quem exatamente São vocês mesmo? Ah é Deve ter sido Uma baita surpresa Me perdoa Mas eu estou confuso Você usa essas Ferramentas? Eu nunca tinha visto Nada assim No Além Oeste Especialistas Usam armas assim Para proteger Todos de grandes criaturas Com a sabedoria De nunca usá-las Contra outras pessoas É claro E só podem ser usadas Por quem tem Uma licença especial Ah Ferramentas Especialistas Licenças É tudo tão novo Para mim Mas que bom Que vocês apareceram Bora então Encerrar aqui Fazer mais uma caçadinha Porque cada caçada É uma meia hora Mais ou menos Conhecer aqui dentro Eita Eita Muito mais Ah no lançamento A partir daqui Você pode explorar As planícies Zéphilas A vontade Esperamos que você Aproveite o vasto mundo De caça E aventuras Que lhe aguarda Em Monster Hunter Não tem wilds Ah só dá pra ficar Explorando essa área Aqui então Oi caçador Eu achei que tinha acabado Doshagumas Doshagumas Ao redor Você pode usar Você pode usar a tiradeira Para disparar Uma bomba De esterco Grande Fazendo com Doshagumas Debandarem E como é que eu faço isso Eu marquei o alvo No seu mapa Podemos começar Indo até o local Entendido Algumas coisas Ela fala Outras não O lobby foi aberto Permitindo jogar No multijogador Com outras pessoas Consulte o guia No jogo Para maiores informações Já escolheu Suas armas? Senão Você pode fazer isso Ali na tenda Eu quero ir com essa mesmo Aqui Você e seu amigato Precisam se preparar Para uma caçada Use sua tenda Para mudar Equipamentos Tá Ah Provavelmente 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 Eles querem Que eu Secundária Ó Que massa Já vem com bastante opção Ah Eu teria que saber Como é que é o Como é que é o Cara lá Que ele muda Resistência 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 A fogo Ah Não tem nenhuma Que é alguma coisa Espetacular Com dano de fogo Tem uns que são Negativo Ah Vou deixar do jeito Que tá Vou deixar do jeito Será que é isso mesmo Eu posso Meter uma Uma lâmina dupla E um Ah Dá mesmo É possível Acessar o balcão De missões Na sua tenda Ou falando Com um dos seus Assistentes Nele você pode Publicar Ou entrar em missões Quero entrar Na missão Ah Eu tenho que matar O bichão lá Nem Nem sequinho Caraca Esse bicho Estou longe Cara Eu tenho que matar O alfa Será Mas o alfa Vai ser mais difícil Como é que marca ele Tá aí Agora Tô com medo Hein rapaziada Ele tá ali já Pô Mas será que Como é que Tá essa situação Aqui Acho que eu vou me ferrar Aqui Eu não entendi Como é que é o lance Da debandada Por que que ele não Explodiu ali Ih Ih Que isso Caraca Tô errando tudo É a impressão Minha Eu dei Engolindo Ah tá Pô Eu não tô conseguindo Meio perdido Não tá entrando Aquela Não tá entrando Aquela Será que é a impressão Será que eu tô soltando SOS Não tô entendendo Não tá entrando É a impressão Cuidado! O monstro tá furioso! Mano Tá furioso mesmo Ai, caramba Como é que muda de arma, meu? Não, não Agora deu Ah, peguei uma outra arma aqui, agora nem sei como é que vai ser Ah, peguei uma outra arma aqui, agora nem sei como é que vai ser Eu não sei ainda os golpes Ah, tá Achei Ai, caramba Qualquer coisa eu vou pra longe Ah, peguei uma outra arma aqui, agora nem sei onde vai ser Ah, peguei uma outra arma aqui, agora nem sei que vai ser Não gostei dessa arma não. Vou mudar um pouquinho a munição para eu ver aqui, tem uma aqui paralisante. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Pega a arma, meu, rápido Agora, 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 na cara, na cara Nossa Deve que ter um médico aí Estão tomando um Caraca, velho Custou, hein Custou, meu amigo Cara, que joguinho legal, hein Esterco, não, né Bom, peguei agora Um esterquinho de leves Filho de Deus Cara, que jogo animal, velho Sério, meu Pô, o ruim é que eu deixei muita coisa pra trás, né Mas curti pra caramba, velho Curti para um caramba, hein Que jogo Parabéns por caçar o Como que é? O Doshaguma Aguarde o lançamento do Monster Hunter Wilds Antes de partir para uma nova caçada Não se esqueça de repor seus itens no acampamento Refeições também são essenciais Caso vai enfrentar monstro formidável pela primeira vez Reponha seus itens usando o Transferir Itens Você pode preparar refeições usando grelha portátil em sua tenda Você pode começar um trabalho de campo Se infligir uma certa quantidade de dano a um monstro Ou selecionar seu ícone no mapa Eu quero voltar para o acampamento Nem sei onde é que é o acampamento Ah, tem viagem rápida Legal, rapaziada Deu para Deu para curtir bem o jogo aí Aquelas primeiras impressões animais, né Cara, é um jogo espetacular mesmo Não tem nem o que falar Absurdo, absurdo mesmo Só achei estranho Ah, agora está aparecendo uns caras diferentes aí Um monte de chinês Como assim? Será que eu escolhi o servidor errado? Deixa eu ver Acho que nem tinha como escolher, né Olha que estranho Um monte de nome estranho Ó, de Santana É, enfim Eu acho que é porque é um É um lobby geral, né Tem uns outros nomes que não são em Em chinês, hein Ou japonês, sei lá Beleza, meus queridos Espero que vocês tenham gostado aí Cara, eu gostei para caramba Jogão mesmo O gráfico está incrível A gameplay está tudo muito legal mesmo Espero que eu receba a chave Mas é muito difícil, né Tem outros criadores de conteúdo aí Que são Maiores E tem outros que são muito focados Nesse tipo de jogo, né Então acho meio difícil Mas não custa nada, né Porque o jogo está bem legal Aí se tiver que comprar Ou esperar entrar numa promoção Não vai Infelizmente não vai ser no lançamento Vai demorar um pouquinho Mas, pô Jogão, cara Jogão mesmo Agora Nos próximos dias aí Eu vou fazer live Para a gente caçar mais monstros E ver como é que é a evolução do jogo Quem tiver afim de curtir aí Essa gameplay Não se esqueçam de se inscrever Não se esqueçam de se inscrever Deixar aquele likezão aí Me sigam nas minhas redes sociais Ou até no Discord Para saber das novidades E quando que começa a live Beleza? Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou! Um grande abraço a todos